Escrito por Deus, Pai Todo-Poderoso, Recebo-nos de novo para o nosso Salmo de Sacrifício, para a glória do Seu sera, para o nosso crente, justo na santa igreja. Concedei-nos a Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério deste sacrifício e nos manifeste em toda a verdade, seguindo o a promessa do vosso Filho, que vive reina pra sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele já abriu os nossos corações ao alto. Nós abriu os nossos corações. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. Nós devemos salvação, damos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso. Para levar a plenitude dos mistérios pascais, até amar-lhes hoje o Espírito Santo prometido em favor de vossos filhos e filhos. Desde o nascimento da igreja, é Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une em uma só fé a diversidade das raças e línguas. Por essa razão, nós acordamos de alegria pascal e aclamamos nossa voltada, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo é o Senhor Seus e terra proclamam a nossa glória Osandar, osandar nas alturas Osandar, osandar nas alturas Osandar, osandar nas alturas Osandar, osandar nas alturas Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo é o Senhor Salto, Santo é o Senhor O entido que vem Quem come do Senhor Osandar, osandar nas alturas Osandar, osandar nas alturas Osandar, osandar nas alturas Osandar, osandar nas alturas Santo, 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 Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo é o Senhor Santo é o Senhor Na verdade, Vós sois santos a Deus do universo e tudo que criaste proclama o Vosso louvor porque com Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor nosso pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas e não cessar de reunir o Vosso povo para que nos ofereçam em toda parte do nascer ao ponto do sol um sacrifício perfeito santificai e reunir o Vosso povo por isso nós nos oferecemos santificai pelo Espírito Santo as ofertas que nos apresentamos para serem consagrados a fim que se torne corpo e sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho e Seu Nosso que nos mandou celebrar este mistério santificai pelo Espírito Santo sofreram-nos assim na noite em que ia ser entregue Ele tomou pão deu graças e partiu de Vosso discípulo dizendo tomarem todos e porém isto é o meu corpo que será entregue por Vosso do mesmo modo a fim da seio que eu vou cálice em Suas mãos deu graça novamente o Deus e os Seus discípulos dizendo tomarem todos e bebem este é o caso do meu sangue o sangue da nova e eterna amiança que será derramado por Vos e por todos para a remissão dos pecados fazer isto em memória de Vos o sangue da nova e e-mail o sangue da nova e-mail o sangue da nova e-mail e-mail Revolve-nos este pão e bebê-nos este prazo e sim. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vida. Serei prendendo agora o Pai a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa excluição e da sua ascensão no céu. E enquanto esperamos a sua nova vida, nós nos oferecemos em ação de graça, desde o sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhar e comandar a oferenda da vossa igreja, reconhecer o sacrifício de nos reconhecer convosco. E conceder que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, seja o refleto do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo, o só corpo e o só Espírito. Fazer de nós o só corpo e o só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna como os nossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires, São José, Esposo de Maria, todos os santos, que não quisessem vim descender por nós na vossa presença. Fazer de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna. Confirmar e dar fé na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, Papa Francisco, o nosso bispo José Antônio, Dom Rosalvo, com todos os bispos no mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistasse eles. Lembrai-nos ao Pai da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-nos ao Pai dos vossos filhos. A apoiar e com vontade o vosso reino, os nossos irmãos e irmãs que partiam desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciarem com vossa glória. Por Ele dá-lhes ao mundo todo o bem e toda a graça. Amém. Com Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai, Tu e o Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 filhos e filhas, exemplos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O mal nosso de cada dia nos vai hoje, retoai as nossas ofensas, assim como nós retoamos a quem nos tenha entendido, que não nos deixeis cair em tentação, mas rebrai-nos do mal. Vibrai-nos de todos os malos, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, guardamos a vida do Cristo, o Salvador. Ó Deus, seu reino, o reino, a glória, a paz. Deus, Jesus Cristo, disseram-se aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não ereis o vosso pecado, mas a fé que a mim com o vosso grito. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor, esteja sempre conosco. Ó Deus, o Cristo nos rio. Como o Filho do Filho do Deus, a paz, saudai-vos com o gesto e com a unha outra fé. Amém. 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 Amém.